O Lago Baikal, localizado no sul da Sibéria, é o lar de incontáveis mistérios. Em abril de 2009, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional observaram círculos estranhos e enormes aparecendo na superfície do lago. Conforme explicado pela NASA, a origem dos círculos é desconhecida. O lago é o mais profundo de água doce do mundo e um dos destinos mais misteriosos do planeta. Durante os meses frios, o lago congela completamente e se torna uma enorme pista de gelo pela qual se pode viajar até de carro. O gelo cristalino do Baikal só aumenta as lendas já fascinantes que secam este corpo enigmático de água. Olá, galerinha boa e amiga da família Mundo dos Mistérios, seja muito bem-vindo. O enigmático Lago Sem Fundo, lar de incontáveis, mistérios, paranormais. Com 2 milhões e 300 mil quilômetros cúbicos de água doce, o Lago Baikal contém mais água do que os grandes lagos da América do Norte combinados. Além disso, com uma profundidade máxima de 1.642 metros, Baikal é o lago mais profundo do mundo. É colocado entre os lagos mais cristalinos e o lago mais antigo do mundo, entre 25 e 30 milhões de anos. Lago Baikal é também o sétimo maior lago do mundo em área de superfície. Tendo dito isso, podemos concordar que tem um currículo bastante impressionante. Mas além de todas as suas belezas naturais, o maior e mais antigo lago do mundo abriga inúmeros mistérios. Desde os tempos antigos, o Lago Baikal é conhecido como um lugar profundamente misterioso. Mas nos anos finais da Era Soviética, e desde então o lago e sua região foram a fonte de uma série de alegados avistamentos de OVNIs alienígenas, e o lago tornou-se a casa dos caçadores de OVNIs. Segundo relatos, os avistamentos da Era Soviética foram encobertos pelas autoridades da União Soviética, mas depois foram revelados pela mídia russa. Nos tempos modernos, tem sido relatado que luzes misteriosas, objetos em movimento rápido e sons estranhos foram vistos e ouvidos no Lago Baikal. Alguns moradores até alegaram ver grandes espaçonaves pairando sobre as impressionantes e mágicas extensões do lago. Um dos mais enigmáticos casos de OVNIs do Lago Baikal, conforme relatado pelo Siberian Times, ocorreu em Kurma, na região de Irkutsk, em 17 de abril de 1987. Como relatado por Valery Rudesntos, moradora local de uma aldeia perto do Lago Baikal, por volta das 12h20. Um dos nossos homens saiu para o pátio, alguns segundos depois, e chamou todos nós para fora. Ele ficou no centro do quintal e apontou o dedo para o céu. Na diagonal de seu gesto, estava a 150 metros acima de nós, pendia um enorme disco voador. Do centro do disco, tinha um raio roxo fosforescente, e nas bordas do disco havia escotilhas amarelas, quase como em nossas casas rurais. O diâmetro do disco era de 70 metros. Nós o vimos com tanta clareza e por um longo tempo, alguém até sugeriu que ele jogasse uma pedra nele. O tempo estava incrivelmente quieto. Nenhum som foi ouvido do disco parado. Embora atrás de nós estivéssemos a aldeia de Kurma, havia o barulho de um cachorro latindo, o mugido das vacas. Ficamos fascinados. Era uma lua cheia e a visibilidade era tão clara que nenhum de nós podia duvidar da realidade do que vimos. E então o objeto voou suavemente para longe, navegou ao longo da costa da baía e ainda passou pelas colinas de Ocon. Nem antes e nem depois, eu conheci uma coisa dessas. Mas desde então tem sido uma espécie de sacrilégio para mim, não acreditar em OVNIs. Meu amigo Alexander, um caçador, e seus colegas que viveram lá por 20 anos, costumam ver OVNIs. E está tudo bem, ele ainda está vivo. Então, se falarmos de bolas brilhantes ou charutos, constantemente vemos isso nas margens do Lago Baikal. Eles existem. Mas não só os moradores locais relataram ter visto a misteriosa espaçonave. Como também dizem que os militares também investigaram as profundezas do lago por atividade estranha. De fato, é relatado que, em 1982, sete mergulhadores militares foram investigar o lago e descobriram a atividade estranha apenas algumas dezenas de metros abaixo da superfície. Conforme relatado pelo historiador, Alexei Tivanenko, a uma profundidade de cerca de 50 metros, segundo eles, encontraram com nadadores de cerca de 3 metros de altura, vestidos com roupas estranhas. Eles não pareciam usar equipamento de mergulho, apenas capacetes na cabeça. Os mergulhadores militares alegadamente perseguem as criaturas, mas acabaram por desistir. O governo negou que isso tenha acontecido. Em 1977, os pesquisadores V. Alexandrov e G. Selivestov exploraram as profundezas do Lago Baikal em um dispositivo submersível que atingiu uma profundidade de 1.200 metros. Onde supostamente observaram luzes estranhas. Em um momento, depois que um poderoso raio de luz apareceu à distância, seu submersível supostamente ficou sem energia. Uma vez que a luz misteriosa desapareceu, eles recuperaram o poder e puderam retornar à superfície. E apesar do fato de que essas histórias podem ser nada mais do que isso, histórias comuns. Documentos desclassificados da Era Soviética revelaram uma compilação de relatos estranhos e incidentes relacionados a OVNIs. Um relato descreve como, em 1958, um caça-russo TU-154 caiu no lago depois de supostamente ser perseguido por um OVNI. Mas talvez as melhores histórias de OVNIs venham dos pescadores locais da região. Que passaram décadas navegando no lago, indicando que luzes estranhas acima do lago são uma ocorrência comum. Alguns até dizem que objetos em forma de disco surgem regularmente abaixo das profundezas do lago Baikal, e decolam para o céu, e mesmo sem alienígenas e OVNIs. O lago é muito mais estranho que isso. Em 2011, o barco Yamaha, partiu da aldeia de Kabansky com quatro experientes tripulantes a bordo. Acredita-se que os marinheiros partiram para testar um novo motor de barco. Pouco depois de deixar a praia, quando entraram na névoa sinistra de Baikal, o contato com os marinheiros foi perdido. O barco estava supostamente bem dentro da distância do serviço de celular, mas nenhum dos telefones do marinheiro tinha sinal. O barco desapareceu, quase como se tivesse sido engolido pelo lago. As operações de busca e salvamento foram feitas para encontrar o barco e os seus marinheiros, e nunca encontraram nenhum vestígios deles. O que aconteceu exatamente com a Yamaha e os marinheiros a bordo continua a ser um mistério. Os moradores também afirmam ter visto objetos se materializarem na superfície congelada do lago. Numerosos relatórios indicam como as pessoas viram todos os tipos de coisas no lago, que não deveriam existir. Alguns falam em ver castelos aparecerem no meio do lago, enquanto outros afirmam ter testemunhado trens aparecendo na própria superfície do lago congelado. Mas as histórias de objetos aparecendo do nada podem ser explicadas por poderosas miragens. Como explicado por Prava.ru, o lago Bacal tem condições ideais para miragens criadas pelo ar quente sobre a água gelada no verão, e a atmosfera clara e frio extremo no inverno. Nas camadas de ar de densidade diferente, os raios de luz são refratados, distorcidos e produzem formas fantásticas. Astronautas e cosmonautas a bordo da Estação Espacial Internacional relataram ter visto círculos gigantescos na superfície do lago. Claramente visíveis do espaço. E enquanto a origem dos círculos é desconhecida. O padrão peculiar sugere convecção na coluna de água do lago. Cobertura de gelo muda rapidamente nesta época do ano. Então, o que na Terra pode causar convecção, trazendo águas mais quentes da superfície? Como observado pela NASA, a atividade hidrotérmica e o alto fluxo de calor foram observados em outras partes do lago. Mas a localização desse círculo próximo à Ponta Sul, em águas relativamente profundas, é intrigante. Agora, deixe sua mente funcionar deixando abaixo o seu comentário. Para mais notícias do mundo que é dos mistérios. Aguardem até as próximas novidades. Como sempre galerinha, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui não esqueça. do o que você gostou, tchau. O que é isso?